As empresas que buscam conhecimento para competir e crescer no mercado em que atuam, independentemente de seu tamanho, já podem contar com uma consultoria especializada em planejamento estratégico e gestão empresarial, que constrói relacionamentos de confiança com os seus clientes pautados pelo compromisso e ética, que oferece as melhores soluções e implementa modelos estratégicos de sucesso, preparando as companhias para os níveis atuais de competitividade do mercado. A Agli nasceu há 19 anos e é uma boutique de consultoria. Ela envolve todas as fases de uma empresa, desde a sua concepção até a sua execução. Nós abordamos toda a parte do planejamento estratégico, apoiamos o cliente em todo o planejamento estratégico, a definição do marketing estratégico em relação ao seu posicionamento, o modelo societário, o modelo tributário a partir do modelo societário, a definição do modelo fiscal, o modelo de recursos humanos da parte de pessoas, o modelo contábil, planos de conta, de que maneira o empresário precisa enxergar a sua empresa e até o acompanhamento periódico da correção de rumo daquilo que está sendo feito. Já são quase 20 anos de experiência no segmento, a consultoria cresceu e hoje é referência no mercado. O grande objetivo é continuar prestando serviços de qualidade com eficiência. Com profundo conhecimento das normas internacionais de contabilidade, a IFRS, a consultoria disponibiliza profissionais especializados para terceirizar atividades de gestão e assessoria contábil e fiscal, de recursos humanos e administração financeira, o que proporciona aos clientes o foco e dedicação total na sua atividade principal. A Able organiza negócios, então ela valida desde o modelo societário, ela identifica se aquele regime tributário está adequado para aquela empresa, ela verifica se os impostos que estão sendo recolhidos estão sendo recolhidos de fato, a gente leva até o empresário esclarecimento de o porquê que ele tem que pagar aquilo, muitas das vezes ele recebe aquela guia e não sabe o porquê, como que ele vai enxergar aquilo dentro de um balanço, como que ele pode potencializar isso para uma eventual venda da empresa, como é que ele traça um plano de crescimento e é isso que a gente gosta de fazer. A consultoria de boutique tem escritórios correspondentes em Nova York, Milão e Santiago, no Chile, expandindo no mercado internacional e nacional, atuando com inovações e preparando sempre o melhor plano de negócios para os seus clientes. A Able atende clientes de diversos tipos de segmentos, indústria, comércio, serviços, nacionais, internacionais, então nós temos que investir em tecnologia para monitorar toda essa mudança de legislação que acontece diariamente e pessoas capacitadas para poder atender esse tipo de cliente, esse tipo de segmento e que ela possa também traduzir todas essas legislações complexas que não são nada fáceis no nosso país para que o nosso cliente tenha a segurança de que ele esteja fazendo o certo no dia a dia dele. A consultoria também implementa modelos de governança corporativa e conduz processos de fusões e aquisições. A parceria com os clientes é extremamente importante. São modelos e soluções que combatem as constantes e rápidas mudanças do mercado e da legislação, atendendo com singularidade e respeitando a individualidade de cada perfil da empresa. A consultoria desenha relatórios gerenciais personalizados que são reconhecidos como uma ferramenta indispensável para o sucesso dos seus clientes. O grande diferencial da Able é a visão integradora dessas diferentes dimensões do negócio. A gente tem a habilidade, desenvolveu a habilidade de transformar modelos complexos utilizados em grandes empresas, em grandes modelos, em grandes estruturas para uma aplicação simples em empresas de pequeno e médio porte. Então, essa adaptação não é simples de se fazer, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Na realidade, requer e exige toda uma experiência de poder adequar e de poder adaptar aquilo que o empresário de pequeno e médio porte precisa.